Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tô muito feliz! Mais ou menos. Eu tô muito feliz, mas algo ruim aconteceu. Então, veja esse vídeo até o final pra você saber essa história. Você não precisa gostar de futebol pra curtir esse vídeo. O negócio é o seguinte. Aconteceu a pelada lá, no estádio Newton Santos. O nosso jogo beneficente, que a gente organizou pra poder coletar alimentos. Pra fazer um Natal sem fome, pra institutos que cuidam de pessoas carentes. Tanto idosos quanto crianças. E aí, eu já tô aqui, pronto, pra reagir aos melhores momentos dessa partida aqui. Calma! Não é só futebol. A gente vai dar risada aqui, porque é os melhores momentos comigo em campo. Começa me respondendo uma coisa. Digue. Por que que se chama pelada? Pelada é quando você joga futebol amador, não é profissional. Mas por que pelada? Porque quem ganha, ganha... não sei, cara. Será que vem de Pelé? Peleada? Peleada. Não sei. Chamava peleja. Olha... De repente uma pelejada foi diminuída e virou pelada. Ai, mentira. Será que eu acertei? Mas tem nada a ver com Pelé, Bruno. Será que ficava uma mulher nua andando no campo? Não, Bruno! Mas sabe por quê? Ó, essa é legal. Sabe por que que se chama torcedor? Torciam a bola, ficava toda suada. Não. Bola, Bruno. O que que tem a ver? Você quase acertou. A camisa? Não. Olha só que história bacana. As pessoas... Quando rolava futebol, as mulheres costumavam ficar na torcida pra ver os maridos, os pais, os filhos jogarem. E elas ficavam com lenços de pano, coisas do gênero, e elas ficavam assistindo, torciam aqueles lenços. Ou pra secar suor. Ai, que nojo. Ou porque estavam nervosas, ficavam torcendo aquilo lá. E aí, elas viraram as torcedoras, porque elas torciam aqueles panos torcendo. Eu vou agredir tanto esse garoto. Ele hoje tirou o dia. Então, vamo ver aqui, como é que foi o jogo. Vamo ver se a gente ganhou, se a gente perdeu, meu time, tá? Você que não pôde ir lá assistir, porque tinham 4 mil pessoas lá, foi lindo, gente. Olha essa foto. Olha que coisa linda, olha só que imagens incríveis do que aconteceu no jogo. Você perdeu, se você tava no Rio e não foi, você perdeu uma manhã muito agradável e muito gostosa e de muita risada. Vamo lá, vamo assistir, mas só se você tiver inscrito no canal. Se inscreve aqui, se inscreve aqui embaixo. Senão eu nunca mais vou reagir aos meus piores momentos aqui. Se inscreve aqui nesse canal! Ainda bem que você já tá antecipando que vai ter mais. Vai, cara. A gente vai fazer mais vezes esse evento, tá, gente? Prometo que a gente vai fazer mais vezes, aqui no Rio principalmente. Então, vá se programando pra poder ir e vamo começar. O jogo era entre Master Fogo e o time da Rádio Tupi. E a gente entrou em campo comigo, dando pontapé de partida. Então, o primeiro lance que a gente vai ver é muito emocionante, olha só. Acabou. Mas sabe por que que eu separei esse lance? Porque antes de eu começar, cês viram que eu falei com os jogadores do outro time? Aqui, ó. Ó, eu viro e ó, ó. Sabe o que eu falei? Hum. Quem me deixar fazer o gol dou cem reais. E eu acho que eu tô devendo cem reais pra um cara. Cês vão entender. Vamo lá. O jogo começou e o primeiro chute foi do time da Rádio Tupi. Eles começaram a riscos, cara. Eu achei que o jogo fosse ser mais difícil. Porque eles já começaram ali, ó. Dominou a bola, tio Clodoaldo. Dominou, passou pelo lado, passe. Esse... Olhou, apontou, atirou, bateu. Nosso goleiro pegou. Chutinho fraco. Foi só pra testar o goleiro. Nossa, o nome do nosso goleiro era Bartês. Que, por sinal, é o nome de um dos maiores goleiros de todos os tempos. Mas, é... Não era o Bartês. Esse era Bartender. Por quê? Porque o outro era Bartês. Esse era o Bartender. Por quê, Bartender? Porque ele não era goleiro. Ele trabalha num bar. Entendi, Bruno. Só que logo em seguida, daquele chute. O time Master Fogo avança. E eu sofro um pênalti escandaloso. Um pênalti absurdo que o juiz não dá. Olha só, vamo ver. Eu sou de cabelo azul, caso você esteja na dúvida. Fabiano Bandeira conduz a bola. Fabiano, que a gente já citou várias vezes aqui, né? O que faz piadas ruins. E a gente sempre homenageia ele quando faz piada ruim. Tipo essa do Bartender aí. Ele é o Jamanta. Ali, ó. Fabiano Bandeira carrega a bola. Toca pra mim. Eu domino. Vou partir pra cima do zagueiro. Parto pra cima, boto na frente. E ele covardemente! Covardemente! Me joga no chão! E eu caio como Neymar na Copa do Mundo! É... Eu tentei cavar o pênalti mesmo, mas eu achei que foi pênalti. Eu quero deixar muito claro que eu ganhei um novo respeito pelo Neymar. Porque quando eu tava em campo, eu juro que eu achei que eu tinha simulado bem. Quando eu vi em vídeo, eu falei... Mano... Parece ator de novela mexicana, olha! Mas... Houve o pênalti. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Ele carrega com o cotovelo nas minhas costas e me dá um toquezinho embaixo. Só que como eu me joguei, eu acho que aí o juiz não me levou a sério, entendeu, Bruno? É o mal de jogador muito habilidoso. Quando você é muito habilidoso, cara, não dá. O juiz não te leva a sério, entendeu? E aí ele não me marcou o pênalti, olha lá, ó. Só que aí olha o que acontece na sequência do lance. O time da Rádio Tupi sai tocando a bola, erra o passe. A gente recupera. Vitor Monteiro, meu outro amigo que tava jogando, pega a bola, toca pro Fabiano Bandeira. E o Fabiano... E o gol! Fabiano Bandeira abre o placar para o Master Fogo! Foi um momento muito emocionante, muito feliz, muito bacana. Que enquanto eles estavam jogando, eles estavam caindo no chão. Pois é, mas se eu não tivesse simulado aquele pênalti, eu não teria saído o gol. Ah, entendi. Entendeu, Bruno? Foi tudo mentalizado, Bruno. Eu antecipei a jogada inteira. Falei, eu vou cair aqui, que eles vão pegar a bola, vão tocar errado e a gente vai meter o gol. Tem que entender o raciocínio de jogador de futebol profissional. Gente, aí já tinha uns 6, 7 minutos de jogo. E eu já não aguentava mais. Eu não tô zoando. Eu nunca tinha jogado futebol de 11 no sol. Eu não tenho palavras. É futebol de 11. Futebol de 11 é o futebol normal de campo, com 11 de cada lado. Eu nunca tinha jogado no sol. É desesperador! Você dá um pique daqui até ali, você já quer ir embora. Valeu! Deu aqui, ó. Já não entra mais ar dentro de mim. Você puxa o ar, o ar vem quente. Eu já tava exausto, morto. Mas continuei em campo, porque eu sou teimoso. Aí sabe o que aconteceu? Logo em seguida do gol, o Bandeirinha do jogo me chamou. Olha eu voltando. Olha o meu estado. Já é 6 minutos de jogo, olha o meu estado. Aí eu volto, ó. O Bandeirinha me chama lá, ó lá. Vem aqui, Felipe, Felipe, Felipe. Pô, Felipe. Sabe o que ele falou, hein? Pô, Felipe. Foi pênalti. Se eu sou juiz, eu dou pênalti. Juro que ele falou, ó lá. Ele ainda sai assim, ó, indignado. Pô, pênalti, Felipe. Aí ele ainda falou assim, ó. É muito errado isso, né? Mas é uma pelada de amigo. Ele falou assim, ó. Na próxima, quando tu cair, eu vou levantar a bandeira e ficar tremendo assim, pra ele marcar. Mas eu sou um homem de fair play. Eu não me joguei mais em nenhum lance. Até porque eu não tive outro lance que nem aquele, senão eu teria me jogado. Mas vamos lá, o jogo seguiu! E agora vocês vão ver o que acontece quando você é jovem. Vocês viram o cansado, né? Essa era a minha imagem no jogo já. E olha o que acontece nesse lance agora. Contra-ataque do Master Fogo. A bola é lançada pra ponta esquerda. Arrancada. Toca pro Vitor. Mano, agora, olha o que que é juventude, Bruno. Contra a idosidade. Olha onde eu tô. Olha onde tá o moleque de 20 anos. Aquele é o moleque de 20 anos. O Vitor Monteiro, que é o meu amigo, ele vai partir disparar. Olha pra mim e olha pro moleque de 20 anos pra ver o que que vai acontecer. Eu prometo... Que eu vou jogar uma cabeça em cada setor. Mano, não tinha o que fazer. O moleque deu um pique. Vua! Sai na cara do goleiro e... Tô em cima. Aaaaaaah... Apareceu jogando. Ô, Thiago Madaleno! Assim não dá, Thiago? Pô, como é que tu me faz uma dessa, cara? Dá um pique de 200 metros pra na cara do goleiro fazer isso? Eu vou mostrar pra vocês a jogada seguinte de ataque do Master Fogo. E depois que eu vi essa imagem, eu decidi que eu tenho que voltar a fazer exercício físico. Eu... Eu cheguei a essa decisão. Crossfit! Não, crossfit é demais. Mas um treino funcional, alguma coisa, eu prometo que eu vou começar em 2019. Ou antes até, esse ano ainda. Essa é a minha resolução pro ano que vem. Ter fôlego. Porque olhem... Eu tô me sentindo com 70 anos... Com 80 anos, porque tinha gente de 60 e poucos anos correndo mais que eu nesse jogo. Eu não tô exagerando, não. Olhem para o meu estado. Fabiano Bandeira, toca a bola pra mim. Domina. A calma. A calma do garoto. Essa calma também é conhecida como cansaço. Toco a bola. Aí eu decido dar um pique. Olha a minha velocidade. Fabiano... Recebe de novo, Fabiano Bandeira. Toque de trivela e eu... Pra quem foi aquilo? Ó, aí você tem que agradecer ao passe. Ao Fabiano, entendeu? Ele passou direitinho. Só que a minha velocidade, Bruno, é tão patética... Que o zagueiro sai de muito trás. Atrás de mim. Eu tava na frente, Bruno. Olha pra isso! O zagueiro vem e tira de mim como se fosse brincadeira de criança. Eu desisto, mano. Eu tenho que mudar minha vida. Tenho que mudar minha vida, Bruno. Até aí tava 1 a 0 o nosso time. E o Victor acaba perdendo esse gol aqui, ó. Belo lance do centroavante. Esse centroavante aí é bom de bola por sinal, hein. Cadu o nome dele. Victor toca pra ele. Aí, o Master Fogo tava entrosado, mano. Olha só. Olha o drible. Toca pro Victor. Vai, Victor, se consagra! Por quê? Ele errou, Bruno. Ele é canhoto, estou com a direita. Entendeu? Isso acontece muito. Mas ele joga bem. Você, por exemplo, você é destro, mas você tem duas pernas esquerdas. Ah, tá. Eu não sei o que isso quer dizer. Pensa. Fica pensando nisso que eu falei. Até você entender. É hora do contra-ataque da Rádio Tupi! Olha só a juventude mais uma vez. Olha o pique desse moleque. Olha onde ele pegou a bola. Dribble da vaca no Fabiano. Bota na frente. Deixa pra trás. Vai! 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 Corta pro meio. Opa! Deixou. Vai mais um. O chute! O goleiro Bartê espera. Aí, ia ser um golaço, mano. Que isso? Se eu dou um pique desse, eu tenho três ataques cardíacos. Três. Tipo, não dá nem tempo de me ressuscitar do outro, eu já... Pum! Outro ataque cardíaco. Cruz credo. Aí, chegou a hora de Felipe Neto brilhar. Chegou a hora de Felipe Neto brilhar. É a hora que você se machuca. Não. Ainda não. Eu mandei vocês assistirem até o final. Olhem o passe que eu dou. Gente, sério. Poucos jogadores na história do futebol têm um passe tão refinado quanto esse que eu vou dar agora. Olha só. Recebi a bola. Levantei a cabeça. Olhei. Vai! Caraca, passou certinho pro goleiro. Foi quase, tá? Não importa a intenção. Tava um a zero o jogo. O Master Fogo pressionava. Quando o lance acontece. Fabiano Bandeira levanta a bola. Na ponta direita para Vitor Monteiro. Vitor olha. Toca na infiltração do Felipe Neto. O Felipe Neto corre na velocidade de um obeso de 40 anos. Toca pra trás pra Fabiano Bandeira de volta. O Fabiano... Eita! Opa! Mas tudo bem. Se recompôs. Tocou pra trás. Vai tocar pro jogador careca que eu não sei o nome. Arriscou a bola. Bate no Felipe. Bate no zagueiro. Bate no atacante. Chegou! Também conhecido como gol pinball. Sabe quando a bola bate um monte de coisa? Foi o que aconteceu aí. Você nem sabe o que aconteceu nesse gol. Eu sei Bruno. Eu não sei nem quem fez o gol. Foi o atacante. O centroavante. O Cadu que eu falei. Ele fez sem querer. Foi gol de pinto. Juro. Foi gol de pinto. A bola bateu no pinto dele e entrou. Pode ser considerado também um gol de cabeça. Né? Mas aí chega a minha vez de brilhar de novo, gente. Vocês veem que eu já tô... Eu já tava brilhando muito. De repente... Duas pernas esquerda. Quer dizer que eu não acerto direito a bola que eu vi. Precisava estourar meu tímpano pra isso? Desculpa. É que eu me liguei. Esse lance é muito bom, cara. Repara que eu tava tão cansado. Que o Fabiano olha pra mim. Vai tocar pra mim. Eu mando ele tocar pro outro. Mentira. Olha pra mim. Ó. Toca lá! Toca lá! Toca lá! Mas ele toca em mim. Eu olho pra frente e falo. Vou chutar. Só que eu tava. Mano, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais força pra nada, Bruno. Eu não tinha mais força pra pisar. Eu não tinha mais força pra respirar. Eu não tinha mais força pra nada. Olha a força que o meu chute sai. O goleiro parecia tá brincando com aquela bola. Pega! Agora você! Agora você! Mano, acho que a minha avó tem um chute mais forte do que esse chute que eu dei ali. Mas o melhor tava por vir, gente. O melhor tava por vir. Tudo começa nesse lance. É agora. Desculpa. É que não pode prender. É agora! O meu gol. Tudo começa nesse lançamento. Olhem só. O lançamento em infiltração pro Vitor Monteiro. Ele sai, arranca em velocidade. O goleiro sai. O Vitor olha e fala. Vou me consagrar. Vou fazer por cobertura. Só que o goleiro era bom. Salva o goleiro! Um milagre! Um milagre do goleiro. Pera lá. Ele até cumprimenta o goleiro. Só que esse escanteio é o que vai ocasionar o meu gol. Sabe por quê? Batida de escanteio. Péssima na mão do goleiro. O goleiro pega a bola e recompõe. Pior ainda! O jogador não domina e tem que fazer a falta no nosso centroavante. É falta! Agora começa tudo. Que socão! Repara onde eu tô ali, né? Quando eu vejo que é falta, eu falo. Ferrou. Vamos pedir pra eu bater. Eu não tenho mais força. Eu não consigo bater. Eles se aproximam de mim. Jorge Madaleno, o organizador disso tudo. Muito obrigado, Jorge. Se aproxima e fala. Felipe, bate essa falta. Eu abraço ele e digo. Não posso falar. Nem fudido. Foi a minha resposta pra ele. Só que aí começa, olha só. Felipe! A torcida começa a cantar. Felipe! Felipe! Eu falo. Bom, não posso deixar outra pessoa bater, né? Deixa eu só te pedir um favor. Fala. Antes de você mostrar o chute, volta no lance do cara chegando e batendo no cara. Porque o maluco voou longe. Eu acho que essa flauta... Essa flauta merece replay. Essa flauta merece um replay? Essa flauta merece replay. Olha isso! Não foi tão não, Bruno. Não foi não. Porque você não entende futebol. Ah, tá. Eu vou lá e pego a bola. Eu falo. Tá bom, eu vou bater. Eu era batedor de falta quando era adolescente. Bati a falta bem. Vamo ver o que que acontece, né? Vambora. Eu mando o coraçãozinho pra torcida e em seguida, olha o que eu faço. Eu não queria frustrar a torcida. Então eu viro e falo, ó. Mas tudo bem. Me enchi de confiança. E naquele momento eu só pensava em uma coisa. E se a bola entrar? Poucas pessoas fizeram um gol de falta no estádio Newton Santos. Vamo lá. Felipe Neto, prepara. Bate essa falta. Bateu! Lugo! Mano, aí a felicidade é tão grande que você sai correndo comemorando. Você esquece que tava cansado. Aí eu lembrei que eu tava cansado e ajoelhei. Foi muito emocionante, gente. Foi muito emocionante, sério. Muito emocionante. Aí lembra que eu falei que eu tô devendo 100 reais a alguém? Por quê? Porque era defensável. O goleiro falhou. Mas eu juro que não foi de propósito. Só que dava pra pegar. Você vê aqui, ó. Que a bola foi do lado dele. Sabe qual foi o erro dele, Bruno? Vou te ensinar uma coisa, tá? Quando você for goleiro um dia. Nunca fique atrás da barreira. Ele fica atrás da barreira. Que que acontece? Ele só vê a bola quando ela passa da barreira. Ele não vê antes. Então ele pula atrasado, olha só. Aí ele pula. E aí já era. Nas peladas que a gente jogou ficava atrás da travessão. Eu gostei muito desse ângulo aqui, Bruno, ó. Filmado ali do lado do campo. Olha que cobrança bonitinha. Caraca, a bola fez curva. Claro que fez curva, Bruno. Como é que eu vou bater falta reta? Você bate tirando da barreira pra ela fazer a curva cair. Isso é de efeito? É efeito, Bruno. Se chama efeito. Depois disso, amigo, eu já queria ir embora. Já queria ir pra casa. Por quê? Porque você quer sair no auge, né? Eu já tinha passado algumas vergonhas. Fiz aquele golaço. Falei, chega. Só que aí eu saio na cara do gol. E o goleiro decide se redimir pelo que ele fez. Olha só. Lançamento. Eu toco pro Victor, peço de volta. Aqui, Victor! Aqui, Victor! Ele toca. Eu saio na cara do goleiro. E aí, ó. Era pra eu ter dado o toquinho por cima. Eu decido driblar pra me consagrar. Falo, vou driblar e fazer um golaço. Ele antecipa meu drible, mano. Como eu queria voltar nesse lance e dar o totózinho, velho. Mas o melhor foi agora. Olha o que que acontece agora. Olha onde eu tô, Bruno. Olha pra mim. O melhor é que eu reclamo. Eu viro pro bandeira e falo, é falta. Eu juro. Olha lá. Eu escorreguei, mano. Aquilo ali era muito liso. Aí eu viro pro bandeirinho e falo, é falta, bandeira. Olha lá. É falta. Olha o bandeira aqui embaixo. O bandeira aqui embaixo faz assim, ó. Tipo, não foi nada. Olha lá, olha lá. Eu fiquei muito triste não ter feito esse gol. E pra não dizer que só deu Master Fogo no jogo, a Rádio Tupi teve chance também. Olha aqui o gol que eles perderam. Aí, Bruno. Nem você perdia esse, Bruno. Olha só. Passe pra ponta esquerda. O jogador domina. Faz a infiltração. Toca sozinho. Ô, ô, ô. Ele não fizeram um gol? Então, o primeiro tempo acaba 3 a 0. Só que antes de acabar o primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo, acontece a minha lesão. Então, eu recebo uma bola na frente. Vocês vão ver agora aqui o lance, ó. Vai, Vitor. O Vitor toca em profundidade. Na hora que eu vou chutar, o zagueiro tira a bola e eu chuto o pé dele. Ó, ó, ó. A bola tá ali, ó. O zagueiro vai tirar a bola. E eu... Ó a minha perna ali. Eu vou dar um bico no pé dele. Na hora, ó, 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 ó. Na hora, eu achei. Quebrou. Na hora, eu pensei. Quebrou, quebrou, quebrou. Aí, eu me acalmei. Fui tentar dar um passo. E... Opa! Não vou dar pra dar passo, não. Foi uma contusão que eu ainda não sei o que aconteceu. Eu tive que ir embora. Realmente, tava doendo muito. Mas eu falei com todo mundo. Peguei o microfone. Tirei foto com a torcida. Foi lindo. Foi lindo. Muito lindo. Tudo que vocês fizeram por mim nesse dia. Foi especial demais. E eu fui embora... Lesionado. Com um pouquinho de choro. Mas muito feliz. Agora, eu não sei o que aconteceu com o meu tornozelo. O médico vai vir aqui amanhã me examinar. Eu ainda não sei direito o que aconteceu. Mas eu espero que seja algo leve. Ainda tá doendo bastante. Principalmente quando eu ando. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. O jogo acabou 4x3 pro Master Fogo. É, amigo. Primeiro tempo foi 3x0. Segundo tempo foi 3x1 pra eles. Acabou 4x3 pro Master Fogo. Foi muito especial, galera. E eu vou fazer mais eventos que nem esse. Onde eu vou passar mais vergonha. Eu posso jogar? Não. Pode, Bruno. Tinha uns cara ali que era do tornozelo. Posso mesmo? Pode, Bruno. Você entra, faz uma cagada e sai. Tá. Aí depois você faz de novo outra cagada e sai. Tá bom. Então se inscreve no canal pra sempre você saber que teve vídeo novo aqui. 10 da manhã e 6 horas da tarde tem vídeo novo todos os dias. Não esquece de entrar aqui no canal sempre duas vezes por dia. Um beijo grande e vai fazer Maratona Felipe Neto. Vambora. Vai ver outro vídeo. Vê outro vídeo aqui. Vai lá. É só ver outro vídeo aqui e depois você vê mais um. E depois você vê mais um. Aí você vai fazendo vários vídeos assim em sequência pra você se divertir. Tá bom? Beijo. Tchau.